O que nós mais utilizamos o Stratos hoje é a parte de indicadores, de modelo de gestão. Então, as nossas reuniões são realizadas pelo Stratos e ele nos ajuda, além de ter o histórico, ter o controle dos planos, ter todas as áreas, um local para poder armazenar. E ali a gente consegue também trazer as análises, as tendências e compreender qual é o próximo nível, a partir desses dados. Então, se você fizer dentro de outras ferramentas, como PowerPoint, você perde esse histórico, você perde a produtividade de conseguir compreender aonde eu estava, aonde eu quero chegar e entender como eu vou trabalhar esse gap. Então, se você fizer dentro de outras ferramentas, você pode fazer dentro de outras ferramentas,